Uma modalidade para encerrar as relações trabalhistas tem ganhado espaço no Estado e no país. É a chamada, abre aspas, demissão negociada, fecha aspas. Isso entre empregados e empresas. Para saber como é essa modalidade, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito do trabalho, Décio Scaravaglione. Boa noite, seja bem-vindo, Décio. Obrigado, Bives. Uma boa noite a todos. E você aí de casa, se tem alguma dúvida, 99588-2374, manda pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Bom, em vigor desde novembro do ano passado, a reforma trabalhista faz parte, então, ainda lentamente, das relações de patrões e empregados. Mas a chamada demissão negociada entre empregado e empresa tem crescido, conforme os dados do Ministério do Trabalho. Vamos explicar o que é esse novo acordo entre as partes. E me parece que, pelo menos no caso da lei trabalhista, dessa reforma, tem agilizado as coisas. Talvez esse ponto tenha, na tua opinião, tenha sido um acerto? É, na verdade, o que nós temos como novidade é a despedida ou demissão negociada. Eu até faria uma pequena correção, um atítulo de informação geral, que as pessoas dizem ou pedir demissão. Ora, a demissão é um ato do empregado que não quer mais estar. Então, ele não precisa pedir, ele é livre, não é escravo. Ele só diz, não quero mais estar aqui na empresa. Então, eu me demito e tu me despedes. É uma questão terminológica. Claro. Mas, nessa questão do encaminhamento, óbvio, parte do empregado fazer a proposta à empresa, ao patrão, para negociar a sua saída. Ao contrário do sistema que até então nós tínhamos. Nós tínhamos o quê? A despedida, né? Sem justa causa, com justa causa. E a demissão. Na demissão, o empregado não podia movimentar o fundo de garantia, não tinha a multa do fundo de garantia e tinha o seguro-desemprego. Já nesse novo sistema, há uma negociação. Então, o que acontece? Ele avisa que sai, se o patrão concordar, se a empresa concordar, ele pode movimentar 80% da conta vinculada ao fundo de garantia. Ok. É bem expressivo, não é o todo, mas é 80%. Porque quando ele é despedido, ele movimenta o 100%. Mas aí, óbvio, né? O que acontece? E a multa não é 40% e sim 20% sobre o valor do fundo. Então, na verdade, compõe bem ele que é se retirar e quando ele se retirava antes, ele não levava nada, a não ser saldo e salário. Sim. Agora ele pode, então, chegar a 80% do fundo e também metade da multa de 40% para 20%. É interessante, talvez seja das alterações sofridas na CLT ou pela CLT, pela legislação trabalhista, a que menos seja perigosa, entre aspas. E eu digo aqui porque, reconhecidamente, no todo eu sou contra a reforma, nós já conversamos várias vezes. Mas isso pode ser uma maneira, uma válvula de escape. Sim. Contudo, o que eu gosto de deixar claro para as pessoas? Eu, refletindo, me lembro de, por volta dos anos 90, se eu não estou enganado, no governo Brito, havia uma política do Estado do Rio Grande do Sul de tentar diminuir o número de servidores públicos. Sim. E foi lançado um sem número de oportunidades nas autarquias, IP e nas empresas públicas CE, CRT, que existia na época, em que sentido PDV. O plano de demissão voluntária. Exatamente. E as pessoas ganhavam X salários a mais, algumas vantagens, podiam sacar o PASEP do servidor, equivale ao PIS, etc. O que aconteceu naquele momento? Várias pessoas saíram porque tinham a seguinte ideia. Eu vou empreender, eu vou ter o meu próprio negócio, eu tenho uma despesa muito grande, eu tenho uma dívida muito grande, eu vou quitar essa dívida e eu vou em frente. Bom, se virar moda essa demissão negociada e as pessoas acharem que isso serve para cobrir algum rombo financeiro, e nós estamos vivendo uma época que não existe pleno emprego, pelo contrário, infelizmente tem aumentado o número de desempregados, ou pensarem que simplesmente vão empreender, e naquela época do governo Brito, a maior parte das pessoas ou comprava o carrinho aquele pequenininho, a Towner para fazer cachorro-quente, ou uma videolocadora. 90% fez isso. Até se brincava na época que não tinha tanta gente para comer tanto cachorro-quente assim. E evidentemente muitos acabaram fracassando. Então eu vejo assim, nem todos têm o perfil empreendedor. Isso não é ensinado nas escolas, muitas vezes a coisa nasce com a pessoa e tem estudos, etc. Então, fora esse cuidado, porque não é tão fácil assim a recolocação. Agora, se o sujeito tem uma proposta de outra empresa e esse pedido de demissão negociado, ou essa demissão negociada, o acordo serve para que a empresa saiba e faça uma contraproposta, ou se ele já tem um outro emprego em vista, nenhum problema, nada contra. Entendi, não é uma fonte de investimento, não é a galinha dos ovos de ouro para você ficar rico. Perfeito, porque o dinheiro acaba o dia. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando no seguinte, e até me corrija se eu estiver errado, a gente tinha há pouco tempo atrás um outro instrumento que era a chamada demissão involuntária, ou que você ia brigar na justiça, que você demitia a empresa, teoricamente. É a justa causa do empregador. É a justa causa do empregador, olha, não estão me pagando. Ou, por exemplo, estão me forçando a fazer seis horas vezes por dia. Recisão indireta, o Guilherme lembrou muito. Recisão indireta. Que é a justa causa do empregador. Exatamente. Bom, dá para a gente imaginar que direitos o trabalhador tem nessa modalidade nova, diferente daquela. Fica mais fácil, e agora essa pergunta que eu te faço é pelas relações de trabalho, pela tua experiência. Isso não deixa, de certa forma, uma relação mais amistosa entre empregador e empregado, podendo lá na frente, depois de algum tempo, deixar a porta aberta para que ele possa voltar. E diferente da rescisão essa indireta, onde ficava um clima muito chato, que ia parar na justiça. É, a rescisão indireta, com certeza, é quando terminada qualquer possibilidade de diálogo e o empregador exige do empregado, além das suas forças, ou não contrapresta, não paga. E, nesse caso, o empregado entra na justiça para romper o vínculo e, evidentemente, ele poderia ter acesso a essas verbas. Mas aí é quando chegamos ao extremo. Tal qual quando o empregador, ao contrário, descobre que o empregado comparece ao trabalho embriagado, ele é ausente, ou ele não cumpre os horários, ou não cumpre o trabalho, ou andou praticando algum ato contra a fama do empregador, ou bateu num colega de trabalho, alguma coisa assim. Sim. Então, são os extremos. Essa, não. Essa é negociada e há exemplos de pessoas, por exemplo, que... Por exemplo, ficou horrível. Mas há exemplos de pessoas que estão saindo e vão investir no aperfeiçoamento profissional. Sim. Ou seja, isso pode ser válido, mas tudo tem que ser calculado. Claro. E, principalmente, fruto da negociação, porque o patrão não é obrigado a aceitar. Isso é um detalhe importante. E não é obrigado a aceitar. E a proposta pode partir do patrão também, como uma espécie de plano de demissão voluntária? Não é bom, porque daí isso tende a ser caracterizado mais adiante. Caso tudo dê errado, o empregado pode dizer que foi coagido a fazer. Ah, entendi. Então, é ideal que você parta do empregado. Claro. E, obviamente, a outra parte, por ser negociado, negócio é negação de ósseo, né? Sim. Dois chegando a um acordo. Nesse caso, a gente pode ter um auxílio, por exemplo, de algum advogado nesse processo? E, enfim, existe alguma vantagem para o empregador? Imagino que seja não parar na justiça, né? Sim. Eu entendo que, em alguns casos, é necessário, porque eu posso ter pessoas, por exemplo, que não sabem que estão na estabilidade pré-aposentadoria. Porque a estabilidade pré-aposentadoria, ela vem disposta em acordo ou convenção coletiva. Não tem nenhuma lei que assim disponha. Então, cada categoria tem a sua regra, né? É uma espécie de sentença normativa que é o acordo. Só aquela categoria tem direito a tal, tal coisa, que foi uma conquista da negociação entre sindicato dos empregados e empregadores. Nisso, se ele não tem consciência, alguém pode alertá-lo. Se ele está abrindo mão disso e quem abre mão da sua estabilidade, em sã consciência, deixa de ter essa estabilidade, essa garantia. E tem que, evidentemente, ver se está tudo calculado devidamente. Não custa. E eu entendo que casos mais graves, por exemplo, envolvendo pessoas que têm algum problema de saúde ou que estejam voltando de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, já que o INSS está fazendo pente fino e dando alta para quase todo mundo, né? Essa é outra questão bem recorrente atualmente. Talvez a pessoa não esteja preparada para esse impacto. Ah, então eu vou fazer isso porque eu estou tanto tempo fora que é melhor eu sair. Para o patrão também, às vezes, não interessa, Biv, só para completar, porque ele também não vai querer treinar uma equipe inteira novamente. Ah, pois é. Esse é um detalhe. Ele não aceitando como é que fica essa situação aí, o empregado tem que pedir a demissão. Pede demissão. E aí a desvantagem qual é? É, não saca fundo, não tem a multa de 40% do fundo nem a de 20%, sai só com saldo salário e as verbas salariais proporcionais. Sim. Férias vencidas proporcionais, décimo terceiro. Para fechar, Décio, se eu fizer a negociação com o empregador, eu tenho direito a seguro-desemprego? Não tem. Essa é uma diferença bem interessante. Quando há a despedida, o trabalhador tem acesso a seguro-desemprego. Quando ele se demite, não tem também. E nesse acordo, nesse acordo, na demissão negociada, não tem direito ao seguro-desemprego. Bom. É um senão. Pois é. Mas pega quase todo o fundo. Sim. Só que aí tem um detalhe. Ah, eu pego todo o meu fundo. Bom, mas só um pouquinho. Será que eu já não mexi para casa própria, alguma coisa assim? As pessoas têm que saber e fazer a conta na pontinha do lápis. Muita gente não consulta o que tem no fundo, né? Pois é. Bom, Décio, muito obrigado. E vou anotar aqui essa tua pauta a respeito do INSS para a gente discutir em uma outra oportunidade. Vamos, vamos. Porque esse é outro fenômeno e a gente prometeu que ia acompanhar cada fenômeno que viria depois da reforma trabalhista. Com o maior prazer. Seja sempre bem-vindo, Décio. Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço.